Boa noite, meninas, gente, já entrei eu para cantar. Já entrei eu para cantar, eu o dever de quem chega, já estou a nos cumprimentar. São verdes e amarelos, os galos da minha terra, são verdes e amarelos. São verdes e amarelos, para quem não me conhece, são o final de Barcelona. Devagar e com cautela, devagar e com cautela, devagar devagarinho. Devagar devagarinho, hoje a cantar a desgarrar, hoje vai-te dar-te um sujeito. Dois pitantes, jogadores, toda a ilha, o cantador, dois pitantes, jogadores. Dois pitantes, jogadores, Quero ver se essa treta vai mostrar o teu valor. Ai, Jesus, nosso Senhor, o Pai que vai por dovela, é claro para me encerrar, é tu para levar-se, vela, e se puderes vir, em mim, tu vai mais com ela. E aí, Jesus, que eu vou ver, e aí, Jesus, que eu vou ver, que é a terra. E aí, Jesus, que eu vou ver, 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 Ai, bonita brincadeira Ai, bonita brincadeira Eu daqui dois cantadores Não faltei a cantadeira Não queria dizer asneira Não queria dizer asneira E é o dever de quem canta Boa noite para os dois Estou doente da garganta Estou doente da garganta Sou do distrito de Branca Estou para fazer duas cantinhas E saúdo a de Ana Franca Estou doente da garganta 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 Sou homem, não penso-no O povo que está a ouvir Sou homem, não penso-no Sou homem, não penso-no Olha, com a garganta doente Queria eu cantar como tu Que galinha não é perua Que galinha não é perua Quem quiser acreditar que acredite Boa noite, senhor Quinho Obrigada pelo convite Obrigada pelo convite Eu canto e num bom tom Mas pra cantares como eu Não é preciso ter dão Basta beberes o vinho doce Que acredita que é bom Todas as terras de São João Todas as terras de São João Que vagabos em rosto ela É que o copo vai doir É que vagabos contra a cela É que vagabos a ficar bynada Eu sei o copo em cantela Que a cantarás em guerra Que hoje gráguer já O que é que o camarada vai ao rapaz Com a calça lá filhada A arte da desgarrada A arte da desgarrada Quero ver o meu valor Quero ver o meu valor Olha só o meu deus que eu faço Eu vou aqui, oh senhor Não saio da mesma pinta E até saio com doutra coisa Que és um rapaz com valor Que és um rapaz com valor E eu nasci para a cantadeira Mas se beberes o vinho doce Vais levar esta na carteira É que não vais mudar de cor Só te dai é caganeira Não queria dizer asneira Eu não queria dizer asneira Cantigas são para quem sabe Apertai onde quiseres Que comigo os vais a voltar A cantigas é para quem sabe A cantigas é para quem sabe A cantigas é para quem sabe Cuidado com o que digo Cuidado com o que digo Que a minha palavra não era Olha, tu já sei de onde é Medina diz-me a tua terra Medina quem quer berreca Medina quem quer berreca Nesta hora se calhar Eu não vi para te dar negra Mas tu tens que me escutar Demarei-me a minha terra No cantinho que eu vou perder Mas eu vou-te responder Que eu não vi fazer conjuntos Para cantar ao desafio Tu não e outros de pé juntos Tu não e outros de pé juntos Nesta hora a cantar Se te aperto um bocadinho És capaz de te aleijar Hoje vais ser meu professor Vem-te ensinar a cantar à desgarrada E sei que tenho outro valor É verdade, sim, senhor É verdade, sim, senhor Que eu não vi para te ensinar a desgarrada Sei a poder ensinar a desgarrada Mas não é lá que ensinar o homem Que a bomba fica baixada Que a galinha não é perua E ao povo que me escutou Estes que a galinha não é perua Que a galinha não é perua E agora que desabiam os dias Que agora duram a turma Que a galinha não é perua O cabelo é perua A galinha não é perua Eu sou boa de aturar Temos feito a ensinar E eu não vim para dizer amém As cantigas não se apreendem E a alma só escuta bem Porque é cantar ao desafio Ninguém é melhor que ninguém Ai, aquilo que eu ouvi Ao final toma bem causa Mas não há aquilo que eu ouvi Ela é boa, ai, natural Então vou deixá-la, ai, para ti Cantei, cantei, tudo que eu ouvi Como o que está aqui Cantei, cantei, tudo que eu ouvi Cantei, cantei, tudo que eu ouvi Cantei, cantei, tudo que eu ouvi Tudo disse a menina Cantei, cantei, tudo que eu ouvi Cantei, cantei, tudo que eu ouvi Olha aqui, nas cantigas do desafio Não existem rei, vem, vem Mas agora para constatar O pai, todos os alvos, senhor E aqueles que cantam o melhor Vem